O que é o palestrante de hoje? Eu sou do Instituto desde 2002, não é isso? O tempo passa. Ele é um pesquisador com muitas contribuições na área dele, que é a arquitetura de computadores, e também tem muito interesse em ensino. Mas hoje ele não vai dar uma palestra técnica, ele já fez isso antes. Hoje vai falar de um assunto que eu estava muito interessado em saber mais sobre isso. Vai falar da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, da qual ele é atualmente presidente. Muito obrigado. Obrigado, Tomás. Boa tarde a todos. Quem aqui já ouviu falar da Univesp, exceto pelo título da palestra nos últimos dias? Bastante gente, não é? E quem aqui já ouviu falar da Univesp por causa de algum edital de bolsa entre vocês? Ah, então tem alguns motivos também. Vamos falar um pouquinho. Eu vou falar sobre a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Em janeiro desse ano, eu recebi o convite para assumir a presidência da Univesp. A Univesp não tem um reitor, ela tem um presidente, que é o cargo equivalente ao reitor. Então, a gente vai tentar trazer, falar um pouco do histórico dela, um pouco dos desafios e o que a gente vê pela frente na nossa formação. Então, ela foi criada no dia 20 de junho de 2012, mas na prática já existia um programa Univesp desde 2007 dentro da USP, onde foram ofertados cursos no Estado de São Paulo inteiro. Então, existe a Univesp desde 2007, existe a Univesp como universidade dia 22 de junho de 2012 e existe a Univesp como graduação em 2014, quando começa a primeira oferta de curso. Então, os primeiros alunos da Univesp como universidade começaram a se formar no final do ano passado e início desse ano. Certo? Eu, apesar de já estar desde 2012, eu assinei do diploma número 2 em diante. Eu só não assinei o diploma número 1 da universidade. Certo? Só para dar uma noção da idade. E ela é a quarta universidade pública paulista, é a quarta universidade estadual. Ela é focada exclusivamente em ensino à distância. Certo? Nós somos a 13ª maior universidade em ensino à distância no país. A maior, se a gente considerar 100% é a D da América Latina. Então, assim, as outras são híbridas sempre, tem presencial e à distância, nós somos 100% é a D. E nós somos, segundo o ranking, baseado no censo que foi divulgado duas semanas atrás do INEP, nós somos a 13ª maior do país. Ok? Nossos principais parceiros, a gente tem a USP, Unesp, Unicamp e Centro Paula Sousa. A gente trabalha com parcerias com as outras instituições de ensino superior do Estado de São Paulo, em especial as estaduais. E aí tem uma coisa muito interessante, certo? Porque uma universidade virtual, um estado onde a gente já tem três universidades super grandes, nós temos as maiores da América Latina, em termos de produção científica, em termos de tamanho também. E nós também temos o Centro Paula Sousa, que tem uma grande abrangência. Por que a gente precisa de uma universidade virtual? E aí eu queria voltar um pouquinho e tentar falar um pouco sobre a geografia do Estado de São Paulo. Quantos municípios nós temos no Estado de São Paulo? Quem sabe? 645. Seu nome? Giovanni. 645 municípios do Estado de São Paulo. E aí eu poderia pegar esses municípios e ordenar pela população. Qual é o maior deles? Giovanni, qual é o maior município do Estado de São Paulo? Esse é fácil. São Paulo. E qual é o menor? Em população. Borá, 846 habitantes. Tudo bem? Como é que você consegue, então, agora atender? São Paulo tem USP, tem Unesp, tem Centro Paula Sousa, tem Instituto Federal, tem UF... Unifesp, tem um monte de universidade. O que tem em Borá? Ok? Então a gente tem que começar a olhar o Estado de São Paulo em vários pedaços. E é isso que eu quero mostrar para você em alguns outros gráficos, certo? Então a gente fez só o seguinte. Eu peguei o maior município de São Paulo, São Paulo, e coloquei ele aqui nesse canto. Escala logarítmica da população. E eu botei até o menorzinho em Borá, está lá na ponta, nem quase, quase não cabe aqui. Tá bom? Ok? Borá não está aqui. Está bem aqui que você não consegue nem ver. O que acontece? Esses são os municípios do Estado de São Paulo. E a gente começa a colocar aqui em cima, olha, cada um desse aqui é um quartil do número de municípios, não na população. 25% do município de maior população, mais 25, mais 25, e os 25% menores. E para dar uma noção da geografia do Estado, nós temos aqui, olha, 79% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Nós temos 60% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. E 41% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes. Eu botei algumas marcas estratégicas, mas de acordo com o jeito que você quer fazer expansão de ensino superior, você começa a se preocupar sobre o tamanho do município e a capacidade dele de concentrar e de ter uma universidade, alguma coisa. Campinas tem um milhão de habitantes. Então você precisa dimensionar a estrutura toda nesses locais. E aí a gente começa a tentar ver, se eu pegasse, por exemplo, quantos desses municípios aqui têm alguma instituição pública de ensino superior, seja ela federal, estadual ou municipal. Então a gente pode apagar os que não têm e passar para esse gráfico aqui. Esses aqui têm instituições de ensino superior. Continua na mesma ordem, eu só tirei os que não têm instituições de ensino superior públicas, exceto a Univesp. Então a gente tem aqui, esses são os municípios, você pode ver que instituições de ensino superior têm essa exceção aqui, pequenininha, esse grupinho, mas tipicamente são em cidades maiores. Aqui a gente concentra universidades e o Paula Souza vem avançando mais aqui, algumas municipais em lugares um pouco menores, mas tipicamente você quer uma população maior. A gente pode pensar, poxa, vamos dar um espaço para as instituições privadas, então. Então no próximo gráfico agora a gente volta naquela inicial e marca só as instituições privadas. Observe que as instituições privadas, elas avançam um pouco na cauda, um pontinho aqui bem pequenininho, mas praticamente focam em municípios que vão crescendo em tamanho, além de tentar ter bastante espaço. E esses outros municípios, o que nós temos nesses outros municípios? Esses outros municípios tipicamente as prefeituras gastam da ordem de centenas de milhares de reais em despesa de transporte dos seus alunos para fazerem faculdade em outros municípios. Seja através de subsídio do ônibus, seja através de auxílio em despesa de passagem, seja através de alguma outra coisa. Então as prefeituras têm despesas com isso. E uma das nossas metas é também ajudar nesse ecossistema e oferecer ensino de qualidade. Quer dizer, até aqui eu não mencionei, só estou falando sobre presença, certo? Só estou falando de presença de instituições, não estou falando de curso, não estou falando de qualidade, não estou falando de nada disso. E a gente tem esse é o cenário. E aí o que a gente vai fazer? A gente pode completar isso aqui e mostrar a Univesp. Isso aqui é só cidades onde a gente tem a Univesp. Então a gente vai em municípios pequenininhos, eu não chego em Borá, eu chego em Flora Rica. 1.499 habitantes, ok? Ainda faltam três, menores do que esse. Mas a gente tem outras coisas também. A gente tem o terceiro menor IDH do estado de São Paulo, equivalente ao da Nicarágua. A gente tem o maior IDH de São Paulo, equivalente a São Caetano. Tudo isso dentro de um mesmo ecossistema. Tudo isso dentro de uma mesma universidade, tudo isso espalhado dentro do estado de São Paulo, um pouco mais distante do nosso quintal. Se a gente tentar olhar isso aqui na forma de um mapa, é isso aqui que nós temos no momento. E eu gosto de chamar essa faixa cinza toda aqui como oportunidade. Então aqui a gente ainda tem bastante espaço para aumentar. Hoje em dia a Univesp cobre 44% dos municípios do estado de São Paulo. A gente está em processo que vai nos levar quase 50%. Então eu acredito que para o início do ano que vem a gente chega muito próximo de 50% dos municípios do estado. E a gente continua em uma expansão, em uma taxa que a gente consiga gerenciar isso. Obviamente cada município tem a sua particularidade, cada região tem a sua particularidade. E agora a gente precisa olhar a universidade não só como uma operação logística, mas também como algo que a gente consiga gerenciar nessa escala. Tá bom? Então é um pouco do que eu vou falar para vocês. Nosso principal foco até agora foi mostrar até onde a gente chega e como a gente consegue levar Univesp para cada um desses municípios. Bom, como eu falei de polos, a gente começa sobre a parte logística, certo? O que são os polos, certo? Nossos polos são os locais físicos onde a gente realiza atividades presenciais. Desde a sua matrícula, certo? Encontros para trabalhos, então o aluno quer fazer atividades, ele vai lá, ele pode usar computadores, tem computadores nos polos, se ele não tiver em casa ele pode ir ao polo para isso. E ele vai também realizar provas nos polos. A gente tem provas a cada dois meses, tem semanas de provas e eles vão lá para realizar provas nessa época. Tá bom? A gente, desde o início, desde o digital desse ano, a gente definiu polos para três tipos de tamanhos de municípios. E dado aquele gráfico, para você começa a ficar meio óbvio que eu agrupei 40 mil indivíduos em diante, e não fiz uma escala muito grande, então a ideia é que eu tenho polos com um tamanho bem menorzinho para municípios de até 15 mil habitantes, município pequeno, uma estrutura menor, consegue atender a população, uma quantidade menor de alunos, outro até 40 mil e outro acima de 40 mil. E acaba acontecendo uma diferença interessante, você pensa numa cidade como São Paulo, São Paulo tem 47 polos Univesp. Então, eu não preciso ter um só, até porque se São Paulo tivesse um imenso polo Univesp, todo mundo ia ir para lá e voltar. Então, faz mais sentido em municípios maiores que eles tenham mais do que um polo. Sorocaba tem mais de um polo, São José dos Campos tem mais de um polo, certo? Então, a gente tem outros municípios que têm mais de um polo. E aí, a gente, já que é só uma palestra geral e vai ficar em vídeo, prefeitos que estiverem assistindo, tem um link aqui para o edital, se você quiser, se você mora na cidade que não tem, a gente tem um link para o edital aberto de chamamentos de polos. O que é um polo? Um polo é uma sala de aula que nós temos, que os alunos podem aplicar provas. Algumas prefeituras oferecem notebooks como equipamento computacional, então a sala de aula pode ser a mesma para a sala de informática, ou pode ser um laboratório de informática separado. Tem que ter uma infraestrutura de secretaria, com mais alguns detalhes de secretaria, uma pessoa alocada lá. E, pragmaticamente, você tem que ter a janela de operação dele e capacidade para atender uma certa quantidade de alunos, dependendo do tamanho do polo. Então, razoavelmente pequeno, tipicamente, coexiste junto com escolas municipais ou algum outro espaço nesse sentido. Então, essa foi a ideia do polo. E aí eu vou falar um pouquinho agora o que a gente oferta nesses polos, certo? E entra um outro pedaço nosso aqui. Então, nesse ano de 2019, nós temos nove cursos de graduação ativos. E aí eu queria chamar a atenção que no passado a Universo ofertou cursos sem continuidade. Então, nós temos nove cursos ativos, mas a gente está trabalhando em uma oferta contínua de cursos e vestibulares. Então, nesse aspecto, nós temos cursos, alunos cursando licenciaturas em Biologia, Física, Letras, Matemática, Pedagogia e Química. Onde, no último vestibular, a gente ofertou Letras, Matemática e Pedagogia, que são os de oferta contínua já. Nós temos duas engenharias, Computação e Produção. E nós temos um curso de Tecnologia e Gestão Pública, em parceria com o Centro Paula Souza. Nós temos alunos nesses cursos. No último vestibular nosso, eu vou falar um pouquinho mais, a gente ofertou só licenciaturas e ir para os três cursos lá, certo? E aí que vem um pouco da pergunta mostrando como funciona a Univesp, certo? A gente planeja o curso, certo? Docentes da Univesp e docentes parceiros, a gente planeja o curso, certo? Um curso de graduação. A gente contrata disciplinas. Na verdade, eu não contrato... Eu tenho docentes, mas eu contrato disciplinas. Então, eu faço detalhes de chamamento, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente contrata disciplinas para poder encaixar naquele curso. E onde uma disciplina, ela tem coisas como videoaula, ela tem material, certo? Roteiro de aprendizado, texto de apoio, questões de avaliações. Nossos alunos têm acesso a bibliotecas virtuais. A gente assina bibliotecas virtuais e os alunos acabam tendo acesso a essas bibliotecas virtuais de acordo com o contexto, de acordo com o curso deles, certo? Nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, que é onde as atividades deles todas ficam. E nós temos uma equipe muito forte para dar suporte aos docentes que vão preparar o material. No fundo, o docente não interage diretamente com o ambiente virtual de aprendizagem. Ele prepara o conteúdo, passa para uma equipe de produção. E a equipe de produção vai colocar esse conteúdo online para ele. Seja, inclusive, criando jogos, criando animações, criando ferramentas extras e ilustrações. E nós temos provas presenciais nos polos a cada dois meses. Nós estamos na semana de provas. Essa semana, na verdade, quarta-feira agora começou a semana de prova. Vai durar duas semanas. Cada curso faz prova em um ou dois dias. E eles vão ao polo para fazer as provas lá, certo? Nós temos o projeto pedagógico contendo uma disciplina chamada projeto integrador. E a gente direciona a prática do aluno toda para essas atividades de projeto integrador. Então, ao contrário de muitos cursos de graduação, onde você vê uma disciplina de laboratório, de alguma coisa. No caso da Univesp, é bem comum você encontrar na grade curricular uma disciplina chamada projeto integrador. E vai mencionar, você já fez a disciplina A, B, C no passado. Você precisa montar uma atividade usando essas disciplinas. Ou usando o conteúdo que você aprendeu até agora. Certo? Eu vou mencionar um pouco e vou dar alguns exemplos aqui na frente. Certo? E nós colocamos nossos vídeos no YouTube, na Univesp TV. que é transmitida também como o canal 2 da TV Cultura. Então, a gente tem uma parceria com a Fundação Padre Anchieta. Nosso material é gravado e transmitido pela Univesp TV, que é operada pela TV Cultura. Ok? Oficialmente operado pela Fundação Padre Anchieta, que gerencia tanto a TV Cultura quanto a Univesp TV. Então, se a gente começa a falar em disciplinas, o que a gente oferta? Toda vez que a gente fala para um docente, toda vez que procura um docente, ou toda vez que o aluno vai trabalhar, a gente tem disciplinas que são organizadas tipicamente em bimestres, onde são sete semanas de conteúdo e uma semana de revisão. E aí, deixa eu só fazer uma pausa para poder falar um pouco sobre contagem de créditos e carga horária. Certo? As disciplinas da Univesp são contadas em carga horária, tipicamente 20, 40, 80 horas. E aí, tem uma diferença bem grande entre o presencial e o ensino à distância. No ensino à distância, quando eu falo 80 horas, eu falo que o aluno vai se dedicar 80 horas para aquele conteúdo. Certo? Eu não vou ter 80 horas de vídeo, por exemplo. Certo? Porque no caso da Universidade Presencial, você falar uma disciplina de 60 horas, significa 60 horas em sala de aula. Certo? Então, quando a gente pega uma disciplina de 80 horas, significa que eu espero 80 horas de dedicação do aluno àquele conteúdo. Seja lendo, seja fazendo exercícios, seja assistindo vídeos, seja realizando atividades, seja fazendo o que quer que ele precise fazer para se dedicar a essas 80 horas e trabalhar naquele conteúdo. Tipicamente, então, o nosso aluno faz duas a três disciplinas simultâneas. Essa é a nossa meta, trazer para duas e mais um projeto integrador. Alguns cursos antigos, ele chega a ter quatro disciplinas, mas tipicamente duas a três. E aí, por que a gente faz isso? Porque a gente quebrou o semestre em dois pedaços. Então, se você pega um curso de graduação comum, você vê um aluno fazendo de quatro a seis disciplinas por semestre. Se ele foi quebrado em dois pedaços, ele vai fazer metade das disciplinas. Certo? Ele não vai fazer metade da carga horária de cada um e ter que fazer um monte de disciplina simultânea. Ao contrário, a gente concentra as disciplinas uma por vez. Ok? A gente tem textos de apoio no ambiente virtual de aprendizagem. A gente tem duas partes da avaliação. As atividades online, valendo 40% da nota. E uma prova presencial, que tem tipicamente seis questões. E ele vai fazer essa prova direto no polo. Então, tem o dia, como essa semana, tem o dia dele. Certo? E os nossos projetos integradores, assim como o TCC e algumas outras disciplinas especiais, eles são semestrais também. Então, você... Aí ele cobre um período bem maior. Essa é a organização geral que o aluno enxerga. Ele faz a matrícula e ele trabalha com essas disciplinas. E tem sempre uma grade de disciplinas sendo ofertadas. Do nosso lado, o que a gente prepara? Eu tenho que trabalhar com uma certa antecedência para montar e trabalhar em cada uma das ofertas de disciplinas. Certo? Então, eu preciso do docente. A gente está no processo de credenciamento de docentes do próximo semestre. Docentes que quiserem saber detalhes podem entrar aqui. Certo? Esse link aqui. Nós estamos no processo de credenciamento de docentes do próximo semestre. Isso significa que eu estou, nesse momento, procurando docentes para ofertar disciplinas do ano que vem. E essas disciplinas do ano que vem estarão disponíveis a partir de fevereiro do ano que vem. Eu preciso trazer uma diferença grande entre a presencial e o online é que o material deve estar pronto para EAD todo antes do semestre. Gravadas as aulas e todo o material. Inclusive as provas prontas. Bom. Deixa eu falar só aqui. Videoaula. Normalmente a gente trabalha com dois a quatro vídeos curtos por semana. Não são vídeos de 60 minutos, de duas horas. Vídeos pequenos, 10 a 15 minutos. Esse é o nosso formato típico. Algumas exceções, mas esse é o formato mais típico nosso. São gravados no estúdio da Univesp TV, que fica dentro da TV Cultura em São Paulo. É um estúdio nosso. Nós somos transmitidos pelo YouTube e pela TV Univesp. E o nosso canal do YouTube tem mais de 721 mil inscritos. E mais de 111 milhões de visualizações. Nossas aulas são assistidas em muitos lugares. E é provável que se você buscar algum tema relacionado a ensino de graduação nas áreas que nós temos material, você vai cair numa aula da Univesp. Você vai encontrar um material produzido pela Univesp. E a gente está sempre trabalhando, tentando aprimorar mais ainda. E uma das coisas que a gente começou a fazer recentemente e tem reforçado bastante esse ano, todo o nosso material tem transcrição textual. Então eu tenho alguém digitando exatamente o que está naquele conteúdo. E nós também temos intérprete em Libras em todos os nossos textos. Parece uma coisa legal só de acessibilidade. E tem outros desafios bem interessantes. Primeiro, como é que eu boto palavras, entre aspas, estranhas ao idioma de Libras em Libras? Como é que se ensina física em Libras? Esse é um desafio interessante. O vocabulário de muitas disciplinas não existe em Libras. É outra língua. A gente sabe as letrinhas na mão, eu não ouso nem fazer as letrinhas, o símbolo das letras na mão, mas na prática o vocabulário é diferente. E se o vocabulário é diferente, a gente precisa criar palavras. E aí é um outro desafio inteiro exatamente para Libras. Tem uma outra coisa interessante, certo? É um efeito colateral interessante, mas tipicamente surdo não consegue fazer anotações em aula. Fica óbvio na hora que você vê que ele ouve com os olhos. A gente está usando palavras, cuidado com o vocabulário, mas ele tem que olhar para a pessoa que está fazendo o símbolo em Libras, então ele não pode olhar para o caderno ao mesmo tempo e fazer anotações. E esse é um diferencial interessante, que se você tem um material que está online para ele, ele pode dar pausa quando achar necessário. Ele pode parar e voltar e fazer no ritmo dele. Até mesmo o intérprete em Libra tira um pouco da atenção dele para o resto do vídeo. Então ele tem que ter essa aula em vídeo, ajuda bastante a forma de aprendizado dele, certo? Além disso, quando a gente aplica a prova, a gente automaticamente gera versões de baixa visão em cada uma delas para a gente poder ofertar nos lugares onde precisam de prova de baixa visão. Quer dizer, a pessoa enxerga, mas não o suficiente para aquele tamanho de fonte, então a gente também trabalha. Então a gente consegue atender características especiais que tipicamente nós não estamos acostumados. Aqui na Unicamp eu já tive aluno com baixa visão, mas tipicamente nós não temos grandes desafios de acessibilidade, certo? Grandes desafios de acessibilidade ao conteúdo, certo? Então é algo que a gente toma cuidado e tenta produzir nessa escala toda, certo? Convênios com a USP, Unicamp, Unesp e Centro Paula Sousa permitem que a gente reúse o material didático. Então, assim, todo o material que está na Univesp pode ser usado pela Unicamp, pode ser usado pela USP, pode ser usado pela Unesp, pode ser usado pelo Centro Paula Sousa. Um docente que veio produzir conteúdo com a gente tem acesso ao material para usar em outras aulas dele, certo? Seja como material suplementar, seja como metodologia híbrida ou qualquer coisa nessa direção, certo? Deixa eu falar um pouquinho do nosso ambiente virtual de aprendizado, que agora a gente começa a descer para falar sobre o aluno. Então, muitos de vocês conhecem o Moodle. A gente usa o Canvas, que é um outro ambiente virtual. As disciplinas são organizadas e são colocadas no Canvas, certo? Um pouco de acordo com a nossa equipe de design institucional. Então, você vai encontrar que as nossas disciplinas têm um pouco mais de padronização no layout e no visual, porque nós temos uma equipe própria que faz isso para a gente. Então, o docente vai lá e fala, poxa, eu queria uma ilustração disso aqui. A gente vai ter um ilustrador para fazer esse trabalho para ele, certo? Além disso, a gente coloca campus para indicar ao aluno o planejamento de estudo. Essa disciplina é de 40 horas, então você deve dedicar 5 horas por semana a essa disciplina. Não é um Netflix que você chega na última semana, bota a maratona da disciplina e resolve o problema, porque não vai dar conta. 40 horas no final de semana fica meio pesado. E se você for olhar em termos de vídeo, a escala não é essa. Eu não tenho 40 horas de vídeo, certo? Então, a pessoa não consegue nem assistir só os vídeos. Tem a necessidade do trabalho do texto. Eu passei do slide seguinte, não era para falar esse primeiro, certo? Então, aqui nós temos, esse é o formato, nós temos esse 1 aqui, é da primeira semana. Então, a gente tem as atividades da primeira semana. E ele vai andando, tem atividade de verificação e como ele vai fazendo e como a gente vai guiando ele pelo conteúdo e tentando testar se ele aprendeu algumas questões. Inclusive, a gente faz as perguntas, mostra a própria resposta para ele, para ele saber se ele está seguindo. Outras a gente valida a resposta dele e outras vão valer nota. Então, a gente vai crescendo a complexidade durante as semanas. Tipicamente, o nosso praxe no momento é, tipicamente, nas primeiras duas semanas não tem nada valendo nota e a gente começa a aparecer os conteúdos valendo nota na terceira semana em diante. Certo? Então, a gente trabalha com esse fluxo de adaptação do aluno. E uma coisa importante que a gente começou a fazer no primeiro semestre, porque esse aluno está em algum lugar do estado de São Paulo, a gente começou a trabalhar nesse primeiro semestre e está reforçando bastante, no segundo, é uma agenda de transmissões ao vivo. Certo? Pela Universo, você pode chegar, você é um aluno da Universo, se você clicar nesse link, você cai numa página. Que era para estar aqui. Oh, passou. Deixa eu pular essa página, eu volto nela. Você vem numa página como essa aqui. Só que essa aqui é a página do administrador, não é a página do aluno. Certo? Cada corzinha dessa caixa, isso é uma agenda do Google Docs. Certo? De oito da manhã até as onze da noite. E cada caixinha, aqui nesse horário, por exemplo, você poderia tirar suas dúvidas de cálculo três. Você clica, entra online, liga a sua câmera, tem alguém para tirar suas dúvidas sobre aquela disciplina. Nesse caso aqui, eu juntei todas elas, só para mostrar a variedade que nós temos. Um aluno vê duas ou três disciplinas, então fica bem mais simples para ele. Naquele link, ele vai ver a agenda da disciplina dele. Então, ele estava na disciplina de inglês, ele veria só a agenda de inglês. Isso aqui é um dia, 19 de setembro, uma quinta-feira. E esse é o espectro de disciplinas e horários de atendimento. Vocês podem notar que tem menos atividades no início da manhã e elas começam a ficar mais densas à medida que a gente vai chegando à noite. Algumas finais de semana também. Quem são essas pessoas? Quem está do outro lado? Certo? Então, agora, deixa eu voltar para a minha figura anterior, que eu passei fora de ordem. Certo? E vou falar um pouquinho do nosso modelo de atendimento. Certo? Uma das coisas que nós temos é direcionar o aluno para o centro. Então, esse diagrama tem o aluno para o centro de uma forma bem deliberada, proposital. Se você olhar para o aluno, o que você tem aqui nesse diagrama? Nesse início aqui, nós temos produção de conteúdo. Então, nós temos autores. Eu botei alguns números só para dar dimensionamento. O primeiro semestre do ano que vem, nós temos a expectativa de 120 docentes autores. Docentes que vão preparar conteúdo para ser levado para o nosso aluno. E a gente reúsa conteúdo. Então, nem todo mundo vai gravar vídeos. Eu tenho vídeos que estão prontos. Nem todo mundo vai fazer todas as atividades. Eu tenho docentes que vão acompanhar uma disciplina e tentar tirar dúvidas caso tenha algum problema. Então, a escala de trabalho do docente varia bastante de acordo com a complexidade da disciplina já presente na Univesp. Desse outro lado aqui, nós temos uma equipe que faz o apoio presencial, que são os orientadores de polo. Cada polo que nós temos tem uma pessoa lá, através de um convênio com a prefeitura, tem alguém lá para atender o aluno presencialmente. Ele não vai tirar dúvida do aluno. Ele vai ajudar na parte burocrática. Vai aplicar prova, vai fazer alguma atividade presencial com o aluno. Vai organizar palestras, vai fazer alguma coisa nessa direção. Então, nós temos o orientador de polos e tem a equipe da Univesp que atua com o orientador de polo. Nós temos autores aqui. Nós temos a nossa equipe de produção também, que vai fazer a transcrição e vai fazer essa comunicação. Nós temos docentes Univesp. Nós temos hoje quatro. A gente está trabalhando num processo para crescer até dez e subir mais. Tem uma história que eu contei. Eu entrei em janeiro, tinha dois docentes falando para os docentes. E nós passamos para quatro. A gente dobrou o número de docentes da Univesp. Ok? Certo? É um grande feito. E a gente está trabalhando para crescer mais. Mas esses docentes aqui têm uma particularidade interessante. Eu já dei aula de arquitetura de computadores na Unicamp por uns oito anos seguidos. Certo? Inclusive com esse modelo, à medida que vai aumentando o nosso número de docentes. Certo? Se um docente tem disciplinas bimestrais. Se um docente faz quatro disciplinas num ano. Certo? Significa que ao final de cinco a dez anos ele terá o curso inteiro dele. Obviamente que eu não estou falando que ele vai fazer isso. Ou que ele esteja à disposição para todas as disciplinas. Mas é algo que a gente também tem que limitar nesse aspecto. E o que a gente faz ao contrário é... Você passa a acompanhar as disciplinas. Você fica olhando essa disciplina e vendo. Então nossos docentes também produzem conteúdo. Nossos docentes acompanham disciplinas. E nossos docentes nos ajudam a planejar os próximos cursos. E os próprios cursos em restaurações curriculares. Então nós estamos trabalhando com esses aqui. Aqui nós temos uma outra equipe. Na verdade essa equipe de baixo inteiro. Mas deixa eu falar desse pedaço aqui. Que é a parte mais burocrática. É a nossa DAC. Diretoria Acadêmica para quem está da Unicamp. E aí nós temos todo esse espectro aqui. Que é a nossa equipe de suporte acadêmico aluno. Quando eu mostrei aquela grade de horário. Os facilitadores estavam online. Os facilitadores são alunos de pós-graduação da Unicamp. USP e Unesp. Nós temos editais que a gente contrata. Oferece bolsa de pós-graduação para os alunos. Onde eles trabalham num curso de mediação online. Eles fazem um curso de mediação online com a gente. E parte das atividades práticas dele envolvem atender os nossos alunos de graduação. Então eles vão praticar. Eles vão ter um curso de como atuar em ensino EAD. É uma das áreas que crescem bastante na área educacional. E como prática eles oferecem suporte para os nossos alunos. Nós estamos trabalhando com 900 nesse semestre. E pretendemos subir para 1.300 para o próximo ano. Vários desses números que eu falo para o ano que vem. Obviamente depende da nossa taxa de crescimento. Essas são estimativas as melhores que a gente faz agora. Nós temos uma equipe de mediação. Que gerencia esse pessoal aqui todo. Um mediador presencial. Essa é a pessoa que fica no polo. É um representante da Univesp no polo. Nesse momento. E ele ajuda os alunos a fazerem projetos e atividades práticas localmente. Que eu vou falar um pouco mais para frente. E nós temos um supervisor, a equipe de supervisão, que fica acima dessas pessoas e fazem as pontes com os nossos docentes e às vezes com os docentes autores. Eles fazem essa ligação. Então a gente pode começar e pensar. Eu tenho os alunos de graduação. Eu tenho facilitadores e mediadores na próxima camada. Eu tenho supervisores. E eu tenho docente conteudista em cima. Essa é a estrutura que a gente trabalha para dar atendimento a um aluno. E com isso a gente oferta uma disciplina de graduação da ordem de 5 mil, 8 mil vagas para uma mesma disciplina. Então a gente consegue estruturar isso e conseguir atender esses alunos. Isso falando da nossa estrutura principal. Depois a gente menciona um pouco estruturas auto-organizadas pelos alunos. A gente tem alunos que gerenciam 3, 4 grupos de WhatsApp de dúvidas, de disciplinas. Porque lembrando que um grupo de WhatsApp só cabe 250 pessoas. E por isso que ele criou o segundo, o terceiro e o quarto. Então deixa eu voltar esse slide que eu mencionei para vocês. Então isso aqui são horários, nós temos espanhol, temos cálculo, e aí tem várias, física, 3. Cada um desses horários, alfabetização e letramento, então, cada um desses horários. Eu gosto de falar que o nosso recorde de audiência foram, no único atendimento, uma sexta-feira à noite, 47 alunos assistindo, tirando dúvidas de mecânica geral. Muito mais legal, uma melhor atividade para você fazer na sexta-noite. Ao invés de durar uma hora como previsto, continuou por duas horas e eles ainda marcaram uma extra no sábado. Então, assim, tem bastante gente no Estado que atende e consegue trabalhar nessa escala. Acho que esse é um ponto bem interessante. Eu tinha mencionado para vocês sobre projeto integrador. Deixa eu dar uns exemplos de atividades. A ideia geral, e eu vou falar aqui, é que todos os nossos cursos se integram, a gente trabalha para integrar conhecimento em cima de projetos integradores. E toda vez que me chamam para falar e me pedem para falar sobre projeto integrador, eu gosto de falar tanto para pessoas da cidade, prefeitos, vereadores, parte político da cidade, quanto parte comercial da cidade, quanto para os nossos próprios alunos. A meta do aluno é sair da universidade, sair do polo, sair da sua casa, em grupo, encontrar um problema local e resolvê-lo. Usando o conhecimento que ele aprendeu recentemente, quer dizer, na graduação, e tentando lhe propor uma solução. Eu vou dar quatro exemplos para vocês. E a gente tem que trazer e pegar a prática do aluno naquele momento. Esse daqui foi um projeto do João Paulo e do grupo dele, Engenharia de Computação. Eles fizeram no terceiro ano de graduação. E eles automatizaram uma horta residencial com todo o esquema de aplicativo para celular, motor, atuador para rega. Tudo isso eles fizeram na janela. E a meta foi, ok, qual o problema que eu vou resolver? Procure um problema, faça uma proposta, pegue essa proposta, desenvolva essa proposta, crie essa proposta, implemente, redige um texto, grave um vídeo. Tem que gravar o vídeo, nossas entregas são todas por vídeo, então você vai encontrar vários vídeos no YouTube de projetos integradores da Univesp. Grave um vídeo e vamos lá. Essa é a sua meta para você fazer e você tem quatro meses para fazer o seu projeto. E aí, nesse aspecto, o que fica? O aluno tem que voltar a encontrar múltiplas coisas que ele precisa enxergar e que ele precisa trabalhar. A gente coloca grupos de cinco, sete alunos, depende do tipo de projeto. Em alguns casos, três, mas tipicamente a gente tenta equipes de cinco ou mais alunos. E esse é um dos exemplos de trabalho que eles fizeram. Deixa eu botar mais um. Esse outro aqui foi um aplicativo. A meta geral deles era tentar atacar e tentar trabalhar com redução de evasão. Então, eles fizeram um aplicativo e tentaram interligar várias atividades. Ele quer trazer dados, informações, notícias do mundo acadêmico para tentar atuar e trabalhar para minimizar a evasão dos próprios alunos. É um aplicativo que os alunos fizeram. E, novamente, eles encontraram algum problema, tentaram trabalhar e propor uma solução. É isso que eles estão fazendo. E gerar um resultado em quatro meses. Esses dois aqui são relacionados com engenharia. Esse aqui é relacionado de pedagogia e licenciaturas. Os alunos encontraram questões relacionadas com bullying em uma escola. Esse é o segundo. Eu tenho dois desses. Eu decidi trocar, porque eu tinha um slide com um outro. Um outro, eles fizeram um livro, imprimiram um livro com temática e tudo mais. E aplicaram na escola e conseguiram atuar e mexer com o perfil dos alunos numa escola. Esses aqui já tentaram andar mais e preparar um teatro de fantoches e fazer atuação na própria escola que eles foram lá. Então, eles foram na escola e encontraram alguns casos. Nos dois casos, foram duas meninas que estavam sofrendo questões que a gente não fala aqui. Tem na descrição do texto e no vídeo deles. Mas eles atuaram e conseguiram chegar lá e fazer alguma atuação. Então, é encontrar um problema, discutir como resolver, propor uma solução, implementar essa solução. Escrever um texto, gravar um vídeo. E isso aí que é o projeto integrador deles. E ligar isso com as disciplinas que eles estão fazendo. Esse outro aqui é um jogo de probabilidades estatísticas. Então, eles montaram esse tabuleiro gigante aqui. E levaram para alunos de oitavo e nono ano do ensino fundamental. Esse tabuleiro está na escola. Eles colocaram na escola e foram na escola aplicar. Descobriram questões que estavam tentando despertar o interesse dos alunos. Estavam tentando buscar formas interessantes de falar sobre estatística. Então, eles foram na escola, encontraram, planejaram esse jogo. Levaram esse jogo e colocaram lá. E a gente tem da ordem de mil a dois mil desses sendo feitos no estado de São Paulo a cada semestre. Esse é o nosso número básico, certo? Então, uma das coisas que a gente vai fazer é trabalhar também um pouco mais na divulgação dessas atividades e como a gente consegue atuar. E tem que lembrar que a gente está falando em lugares dentro de São Paulo, capital. E a gente está falando em lugares como Flora Rica, lá do outro lado. Bem, cidades muito grandes e muito pequenas. Algumas, às vezes, os alunos vão ao polo porque é o lugar mais fácil para ele. Tem um caso muito típico. Um prefeito falou para mim, não, mas eu posso fazer o polo na escola. Ele não falou numa escola, ele falou na escola. Quer dizer, o município dele tinha uma escola. Então, para ele era muito fácil falar. Não tem dúvida de onde vai ser, certo? Enquanto em São Paulo, a gente tem 47 deles. Então, a gente trata e tenta colocar essas questões espalhadas. E tem uma característica, outra característica interessante. Na hora que a gente coloca a divulgação desses projetos, podem surgir réplicas deles em outros municípios e que gera essa atuação de uma forma um pouco mais ampla sobre o que a gente é capaz de fazer. Então, os projetos integradores integram o conhecimento do aluno e a gente valida na prática coisas que ele fez relacionado a tudo aquilo que ele aprendeu. Essa eu acho que é a forma que a gente verifica e a forma que a gente estimula os alunos a aprenderem conteúdos relacionados à resolução do problema do dia a dia. Deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso último vestibular, que também é uma outra coisa interessante. A gente ofertou 5.150 vagas. Dados de hoje, a Universo tem 330 polos e a gente está subindo esse número. Se eu pegasse 330 polos dessas 10 vagas para cada um, já dava 3.300 alunos. Então, quando você olha 5.150, é um número grande, mas é um número que, por polo, não é um número tão grande. E a gente vai trabalhar para ampliar esse número. Nós ofertamos em 184 polos, 156 municípios diferentes. Opa, desculpa. 156 municípios diferentes. E aí entra uma outra coisa interessante. Esses 156 municípios diferentes, nós temos 287 municípios. Eu fico falando por hora porque dia 30 de setembro encerrou uma fase do nosso edital de polos. Então, a gente já está no processo de validar os novos polos. E por isso que, semana que vem, provavelmente, esse número já está maior, já está totalmente contabilizado e maior. Eu sei que esse número já cresceu. Só que a gente está fechando a contabilização de quanto ele cresceu. A gente ofertou o curso de letras que a gente criou, matemática e pedagogia. Esses foram os cursos que a gente ofertou. Ofertou em todo o estado de São Paulo, 156 municípios. 95% dos ingressantes fizeram matrícula na primeira chamada. E a gente preencheu 100% das vagas. Não ficou nenhuma vaga ociosa. Por um lado, tem uma coisa bem interessante, a gente não ter vaga ociosa. Por outro, significa que a gente tem uma demanda um pouco grande. Eu vou falar um pouco de procura daqui a pouquinho. E a gente começou a olhar justamente pela característica de conseguir ter polos em municípios menores. Se eu tiver que ofertar no mínimo 10 vagas por curso nos menores municípios, significa que eu vou potencialmente ter vaga ociosa. Então, a gente começou a organizar nossos cursos por ingressos por eixo. Então, se a gente pensar no curso de licenciatura, a gente tem o primeiro ano que tem disciplinas em comum para todos os alunos, eles entram na licenciatura e um ano depois ele escolhe a licenciatura que ele quiser. Não tem limite de vagas para onde ele vai seguir. Ele pode escolher a licenciatura que ele quiser. Isso facilita muito a vida dele. Isso facilita muito a forma de a gente organizar. Eu posso fazer um vestibular. É até interessante, como a gente só ofertou esse curso de licenciatura no vestibular, os alunos perguntaram, mas onde eu escolho o curso? Você vai escolher um ano depois. Você se inscreve no vestibular e você escolhe um ano depois. E a gente está trabalhando para criar no próximo vestibular o nosso segundo eixo. Vai ofertar dois eixos. E dois eixos, pelas nossas contas no momento, seis possibilidades de diploma. Então, a gente quer criar posteriormente um terceiro eixo, nove diplomas, talvez um quarto eixo, doze diplomas e assim sucessivamente. Esse foi o modelo que a gente fez. E aí eu queria, só para mostrar um pouco do impacto da Univesp, quem são as pessoas que passam nesse vestibular. Acho que esse item aqui, junto com aquele gráfico do início, junto com aquela estatística de municípios, mostra um pouco do nosso modelo. 85% dos nossos alunos têm 25 anos ou mais. Então, a gente está trabalhando requalificação. Isso aqui é um fator que a gente mostra que tem um grande viés de requalificação ou de demanda reprimida. Em muitos lugares que a gente chega, não tinha outra alternativa. 88% dos pais e 83% das mães não possuem ensino superior. Mudança de impacto, mudança com grande impacto social. Potencialmente, a primeira pessoa da família que tem ensino superior. 84% dos alunos da Univesp ficou sem ensino médio em escola pública. Então, a gente tem também um perfil bem diferente. 29% de IPPIs. 62% dos matriculados são mulheres. Foco em licenciatura, pedagogia. Tem um público feminino maior. 38% deles são responsáveis pela renda familiar. Outros 38% que não têm nada a ver com isso aqui. Esses números também têm renda de um a dois salários mínimos. Esse é o público que a gente está formando. Esse é o público que a gente recebe. E esse é o público que está com a gente. Um desafio que eu vou falar daqui a pouco para a gente é manter esses alunos até a formatura. Então, a gente vai falar um pouquinho também como EAD é altamente conhecido por ter evasões altas e como a gente tenta trabalhar para atuar nessa direção. Só para falar um pouquinho sobre a procura, em Cubatão, a gente teve 37 candidatos por vaga. Na realidade, 37 pagantes por vaga. Se a gente for pegar inscritos, 83. Mas aí nem todos pagaram. Então, isso foi em Cubatão. Cordeirópolis foi a menor, 1.53. Mineiros do Tietê também. Esses são os dados do nosso vestibular. É claro que tem uma aula de geografia. Trabalhar na Universo tem uma aula de geografia todos os dias. A gente pergunta qual município, onde fica. A gente tem algumas piadas de distância. Então, é depois de tal município. Porque a gente já sabe alguns municípios marcos. Então, a gente vira e fala. Distância de 200 quilômetros. Ah, é depois de tal lugar. Distância de 400 quilômetros. É depois de tal lugar. Então, a gente tem, inclusive, questões de logísticas. Até onde você vai. A gente tem uma parte toda da Univesp que a gente tem que trabalhar quase com uma parte de logística. Eu preciso aplicar a prova. Eu preciso distribuir prova. Eu preciso corrigir prova. Eu preciso trazer prova. Eu preciso garantir que as provas sejam aplicadas para os alunos corretos, nos lugares corretos, na hora correta. Eu preciso vistoriar os polos. Eu preciso saber se os polos estão direitos. Então, tem que mandar um cacheiro viajante. E ele tem que conseguir achar e rotear os polos, gastando menos quilômetros possível e sendo capaz de fazer. Se a gente vai fazer uma operação de recredenciamento no Conselho Estadual de Educação, eu tinha dois especialistas que tinham que visitar 34 polos no menor número de dias possíveis. E, de preferência, os polos diferentes. Detalhe, eu tenho 47 em São Paulo. Eles não podiam ficar só em São Paulo. Eles tinham que ir longe. Então, assim, não é um problema de caminho mínimo. É um problema de caminho mínimo, mas não minimamente mínimo, se é que é isso, certo? Porque não pode ser tão pequeno a ponto dele não fazer. E você tem que lembrar que tem certos horários que você não deve passar por certos lugares em São Paulo que tem muito engarrafamento. Então, você quer... Se tem São Paulo, você começa no meio da manhã, mas sai da capital e vai para o interior e volta depois do rush. Então, tem uma logística superinteressante, certo? A gente conseguiu montar quatro rotas no estado de São Paulo, sendo capaz de visitar oito polos por dia, certo? Que não estavam nos mesmos municípios, né? Então, foi uma coisa bem interessante ir para eles, pegando eles em casa e deixando eles em casa de carro em cada um desses dias, certo? Foram dias bem cansativos, mas foram superinteressantes para mostrar essa parte da logística. E aí, tem uma pergunta, assim, a gente não quer fazer comparações de forma muito diferente, mas a gente também quer entender de onde vêm esses alunos. Quer dizer, eu tive 41 mil alunos inscritos, certo? Inscrições que a gente fala que são inscrições efetivadas, pessoas aptas a fazerem provas. Eu tive 82 mil pessoas que foram no sistema, preencheram todos os registros, mas, de repente, chegou o boleto e não pagou. Então, esses aí eu não conto, eu conto 41 mil, que é o total que pagou o boleto ou foi isento, certo? Como é que fica isso comparado com outros lugares? E a gente levantou, baseado nos dados do ano passado, na Unicamp, a procura por letras era 18 a 20, candidatos por vaga, matemática 8.3, pedagogia 8.2, certo? Se a gente pegar os dados da USP e da Unesp, certo? Se a gente pegar o nosso, da Univesp, que a gente fez o generalizado, dá 8 candidatos por vaga. O que significa isso? A minha interpretação é, existe uma demanda reprimida bem grande no estado de São Paulo. E a gente consegue atender essa demanda nesses outros municípios. A gente consegue chegar até eles. Em especial, pessoas que estão procurando uma requalificação, eles não conseguem vir para as universidades presenciais em tempo integral. Então, a gente tem que trabalhar um pouco e conseguir encontrar formas para eles. A gente continua monitorando os vestibulares, a gente quer continuar olhando e tentando buscar um pouco dessa informação e de uma forma um pouco mais sistemática, como a gente consegue aprimorar. A gente também tem desafios e tem oportunidades. A gente aplica 80 mil provas em todo o bimestre. Eu não sou feliz quando eu olho para as árvores e vejo que a gente imprime mais de 500 mil folhas de papel, certo? Então, a gente está trabalhando para digitalizar um pedaço disso, mas digitalizar uma prova de cálculo é um pouquinho mais complicada, com integrais, derivadas e tudo mais. Então, a gente tem um desafio interessante aqui para tratar. Garantir que você vai ter internet naquele momento exato de aplicar a prova para você fazer online também é uma outra alternativa. As universidades do mundo que trabalham com a distância, elas têm sempre, quando elas vão para online, elas têm sempre um modo impresso, então ela precisa atuar de alguma forma impresso. E a gente tem uma coisa interessante. Eu sei a nota de cada questão, de cada prova, da ordem de 5 mil alunos, mil ou 5 mil alunos por prova. E eu sei a que pedaço do meu material essa questão aponta. Eu posso olhar para esse dado, eu posso aprimorar meu material, ou aprimorar a prova, depende de como você enxerga. Mas eu consigo olhar para isso com uma visão de que eu quero aprimorar meu processo. Eu tenho tudo no mesmo lugar. A gente consegue fazer ações no estado inteiro. A gente está planejando ações para o início do semestre que vem, bem interessantes. Algumas que a gente não consegue divulgar nesse momento, mas estão em operação. A gente tem um desafio, que é tratar a evasão. E a partir desse semestre, nossos alunos recebem, se eles ficarem uma semana sem entrar no ambiente virtual, eles recebem um SMS. Se ele ficar duas semanas, eles recebem outro SMS. Na terceira semana, eles recebem ligação. A gente tem um call center que liga para as pessoas. Em certos momentos, a gente pensou, a gente pode fazer piada ou não? Pode fazer piada. Então, a gente deveria contratar a NET para poder ser tão... Claro, agora, né? Porque eles não se cansam nunca, eles são incansáveis. Então, a gente quer colocar esses call centers bem interessantes. Mas o que acontece é o seguinte. Às vezes, a gente manda essa mensagem, o aluno até responde. Olha, essa semana foi alguma coisa, desculpa, mas eu estou voltando. Então, é uma coisa que o aluno sente que ele está sendo acompanhado e isso ajuda o aluno a voltar. Esse é um ponto interessante. Não é simplesmente o fato. Você faltou e não dá. Não, a gente está trabalhando para trazê-lo. A gente avisa o orientador de polo. Esse aluno aqui não está fazendo as atividades. Chama, vai, conversa, vê se teve algum problema. E a gente tenta atuar e tenta minimizar o impacto. A gente avisa os alunos de algumas outras coisas que estão chegando no prazo para resolver. E, novamente, quando você está trabalhando nessa escala toda, embora em alguns pontos você tenha que ensinar a pessoa questões de pontualidade e tudo mais, o problema que isso gera você não conseguir colocar o grupo bem grande de aluno no fluxo mais comum é que você precisa ter múltiplos atendimentos separados. Então, a gente teve desafios como operar uma fila de espera do atendimento online de 1.400 pedidos. E a cada dia a gente respondia 300 e chegavam mais 300. Então, assim, isso quando chega no final de semana a gente fica bem tenso para poder conseguir agilizar. A gente precisa corrigir essas 80 mil provas. Certo? Então, tem todo o processo de correção e trabalhar com ela. A gente tem as ações no estado inteiro, novos cursos e modelos de cursos. Agora começa a se discutir muito a questão de como a gente tem a graduação nossa, mas essa graduação à distância é modelada muito em cima de uma graduação presencial. E mesmo que a gente faça várias coisas, como vídeos mais cursos e tudo mais, a gente tem o desafio de acompanhar novas formas de ofertar esse conteúdo. Eu posso ter módulos de várias disciplinas e compor isso em um curso de uma forma um pouco diferente. A gente está de olho nisso e tentando repensar o nosso curso nessa sequência. Eu tenho um projeto integrador que me ajuda a validar um conhecimento do aluno. Como eu consigo ligar isso? Certo? Novas formas de produzir e disseminar o conteúdo. Certo? A gente tem alunos nossos que vão para as lives. A gente tem alunos nossos que fazem os próprios atendimentos online dos colegas deles. Certo? Será que a gente consegue trazer isso para reforçar? Um aluno que fez um exercício de cálculo online, se a resposta está correta, ela não vai ser diferente da outra vez. Eu posso ter duas formas de pensar, mas por que eu preciso fazer isso de novo? Ou vou fazer isso 300 vezes? Certo? Então a gente pode trazer coisas nessa direção. Novas formas de organizar e montar a equipe de suporte. Como é que eu consigo atender esses alunos? Se todos tentarem ligar para mim, eu tenho problema. Certo? Eu preciso realmente atender esses alunos. Mas eu também tenho aquela gama de facilitadores, 900 passando para 1.300. Agora você começa a ter um outro grupo que novamente vai ter desafios próprios. Quer dizer, a gente vai ter desafios agora em gerir a nossa própria equipe de gestão. Certo? Também é interessante aqui. Mais atividades para o polo. Quer dizer, o que a gente consegue fazer, que desafios a gente consegue pegar e levar para cada um dos municípios do estado de São Paulo que a gente atua. E aí tem coisas interessantes. Esses alunos, a divulgação do nosso vestibular é extremamente orgânica em redes sociais. A gente consegue visualizações quando... O post nosso do início do ano, que falou que, isso é em fevereiro, nós divulgaremos informações sobre o vestibular até 31 de março. Era isso que estava escrito. Teve 51 mil visualizações. Quer dizer, não tinha informação sobre o vestibular ainda. Era pré-informação sobre o vestibular e ele já teve esse pico de visualização. Isso é uma coisa interessante. Quer dizer, é bem diferente esse modelo. As pessoas, obviamente, acham os contatos. Meu celular já deve estar na conta de um monte de gente. De vez em quando, cada semana, eu recebo 5 a 10 WhatsApps de pessoas diferentes, com coisas diferentes, sugestões e tudo mais. Certo? Parcerias com escolas de governo e universidade. Várias das ações que nós fazemos nos polos, elas também se aplicam a escolas de governo, elas se aplicam com ações das universidades. A gente está trabalhando ativamente com parcerias. Oferta de cursos em outros lugares. Quer dizer, ofertar esses cursos aqui. Eu tenho um professor da Unicamp gravando um vídeo para mim, preparando a prova para mim. Um aluno da Unicamp pode fazer essa prova e ganhar crédito? Então, esses são os desafios interessantes que a gente também está conversando. Vale o mesmo para a USP? Vale o mesmo para a Unesp? A gente está fazendo pilotos nessa direção, justamente para trazer e tentar integrar um pouco desse cenário. E, obviamente, junto de tudo isso, tem o nosso desafio regulatório. Quer dizer, setor público, universidade, MEC, Conselho Estadual de Educação. A Unicamp, USP, Unesp e Centro Paula Souza, como eles são presenciais, eles respondem direto ao Conselho Estadual de Educação. Como eu sou EAD e Estadual, eu respondo ao Conselho Estadual de Educação e ao MEC, que não necessariamente tem as regras idênticas. Então, hoje em dia, a gente trabalha com o ponto mais restrito das duas regras para poder atuar. Mas, novamente, cada uma dessas coisas a gente precisa olhar e tentar falar e procurar respostas ou procurar sugestões e oportunidades. Tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Perguntas, estou à disposição para responder. Muito obrigado. Perguntas, já. Esse modelo de entrar e fazer várias disciplinas e depois você poder escolher a sua graduação, que é um modelo muito dos Estados Unidos, você acha que isso pode ser aplicado em outras, sem ser essas áreas mais técnicas, que talvez seja bem atraente a pessoa fazer os cálculos e tudo mais e depois migrar para onde sentir, o que gostaria mesmo de fazer? A gente está trabalhando nisso. Semana que vem a gente vai anunciar algo nessa direção. Só que tem uma visão um pouco diferente. Olhando um pouco para os nossos alunos, a gente trabalhou com ciclo básico de engenharia. E essa história que está na nossa cabeça é só para fazer um contraponto. A gente gosta muito de falar que você tem que fazer o ciclo básico de engenharia e depois você vai fazer as matérias profissionalizantes. Mas o ciclo básico de engenharia funciona muito bem. Eu não estou questionando disciplina por disciplina. Você precisa fazer as disciplinas que estão no ciclo básico de engenharia. Mas a gente chamar de ciclo básico de engenharia funciona porque você quer pegar um professor de cálculo e colocá-lo para dar aula para múltiplos alunos de engenharia. Bom, essa parte de um professor dar aula para múltiplos alunos, eu já resolvi ir para 5 mil, 8 mil e 10 mil. Então a gente tem que enxergar esse problema agora sobre uma nova ótica. Então assim, eu já faço isso por padrão. Se é uma disciplina eu tenho para várias pessoas, eu faço isso por padrão. Fica a questão do aluno selecionar. Então a gente enxerga agora muito mais isso. O aluno escolhe. A questão do ciclo básico que a gente organiza nossas instituições para poder mandar um professor para a sala de aula e juntar um monte de curso assistindo, isso é meio que o nosso modelo básico de operação. E aí a gente começa a pensar nos cursos que eu posso virar e falar por que eu tenho engenharia de computação e ciência da computação e talvez o que eu quisesse era um ciclo básico de computação. Não um ciclo básico de engenharia. E nossos alunos eu poderia ter o engenharia de computação, fazer um ciclo básico de engenharia, e o ciência da computação não faz o ciclo básico de engenharia. E potencialmente, alguém aqui fez engenharia de computação ou ciência da computação na graduação? Alguém ficou em dúvida quando fazer vestibular? Você quer fazer vestibular para engenharia ou para ciência? Quem não ficou em dúvida? Levanta a mão. Você sabia fazer o quê? Ou só tinha uma opção? Geralmente é porque só tinha uma opção, né? Certo? Então, quando você tem múltiplas opções, o que acontece? Por que você não entra em computação e depois escolhe? Certo? Então, assim, olhando os cursos sobre esse novo ângulo, quer dizer, qual é a opção, qual é a dúvida que o aluno tem no momento de entrar? Eu estou falando em computação porque a gente está aqui no Instituto de Computação, certo? Mas qual é a dúvida que o aluno tem ao entrar? Ele tem a dúvida se ele quer fazer as matérias de cálculo junto com o aluno de engenharia mecânica, ou com o aluno de engenharia civil, ou ele tem a dúvida se ele quer fazer engenharia de computação ou ciência da computação? Certo? Porque fazer a matéria em conjunto eu já sei resolver. Certo? No presencial é complicado por causa do tamanho da sala. A distância eu não tenho o menor problema quanto a isso. Esse problema não existe para a gente do ponto de vista de colocar múltiplos alunos em uma sala virtual. Colocar 8 mil alunos em uma sala virtual. Colocar 20 mil alunos em uma sala virtual. Eu não tenho esse... Esse não é um problema. A gente tem problemas de organização. Se eu quero criar grupos menores, tipicamente a gente quer, e tudo mais. Mas do ponto de vista do ambiente virtual, eu posso copiar e colar uma disciplina e gerar várias versões dela, certo? E trabalhar. Então a questão do ciclo básico, certo? Passa a ser uma oportunidade para o aluno decidir muito mais próximo da sua pergunta mesmo, do que pensar no ciclo básico de engenharia. Certo? É muito mais para a sua pergunta. Quer dizer, o aluno precisa de alguma coisa para decidir. Então eu posso pegar as disciplinas que eu tenho, montar uma grade, dar uma janela. Nesse caso aqui a gente deu uma janela de um ano, a gente pode dar uma janela de um ano e meio, pode dar uma janela de dois anos. Aí eu dou uma janela para ele, dou disciplinas de algumas coisas para ele poder tomar uma decisão melhor. E mesmo que ele não tome certa decisão, a gente também tem uma certa flexibilidade para falar, olha, nem tudo você precisa tomar decisão escrita em pedra. Você pode voltar atrás e retomar essa decisão. Você fez algumas disciplinas que eu não vou aproveitar, mas a gente consegue colocar você. Então nesse aspecto a gente tem mais flexibilidade, justamente por não estar amarrado em sala de aula. Certo? Não estar amarrado em uma sala de aula fixa, né? Nossa sala virtual tem bastante espaço. Tá bom? Bom, um pouco do ensino à distância a gente acompanha, conhece, né? Mas fico pensando assim, a educação é levada até quem está distante. Ótimo. Agora, como é que funciona a logística de 80 mil provas bimestrais? Todas elas são impressas? Não tem nenhuma disciplina que o aluno vai ao polo e possa fazer? Ele vai fazer impressa hoje. Todas? Todas. E como é que é a logística disso? Como é que isso se opõe? Quem é que imprime? O polo? O polo imprime para o aluno. Ah, ok. O polo imprime para o aluno, o aluno assina uma lista de presença, é quase um mini vestibular, por enquanto. A gente está trabalhando para fazer um piloto para a migração de algumas online, só que tem questões que são relacionadas com certas disciplinas mais difíceis online. Mas isso não impede de outras serem menos. E uma outra coisa, as parcerias são só com escolas de governo e universidades? Por exemplo, se tiver uma organização não governamental que queira montar um polo, ela pode? Não, são coisas diferentes, presta atenção. Hoje em dia, nossos polos são predominantes à base de convênios. Então, nós temos um convênio com o Centro Paula Souza, um convênio com os CELS de São Paulo, e os outros são convênios com as prefeituras, tipicamente. Então, esses são os polos que nós temos. Nós podemos fazer convênios com outras instituições para montarem polos. Isso é fácil. Nós estamos trabalhando também em uma outra vertente, que é várias escolas de governo têm material que tentam fazer operações em AD ou não, e a gente está começando a trabalhar com eles também. Mas, assim, ainda é preliminar. E surge exatamente essa questão de parceria. Por que a gente está buscando essas outras parcerias? Porque tem material prático nesses outros locais que a gente pode trazer para os nossos alunos. Então, duas semanas atrás, a gente foi visitar o Corpo de Bombeiros, o Centro de Treinamento dos Bombeiros de São Paulo. A gente tem uma questão muito importante. Nós formamos professores que atuam com crianças e que um pouco de primeiros socorros eles têm que saber por formação. Nada melhor do que ter um bombeiro para te ajudar. Então, a gente pode buscar isso. E como não é aquela coisa que eu vou falar, bota um bombeiro em cada uma das escolas, porque, obviamente, a gente não tem bombeiro suficiente, mas você ter bombeiros para te ajudar a preparar um material de primeiros socorros é algo super interessante. Então, teve normativa nacional para incluir a disciplina de Libras em todos os cursos de licenciatura. Ok, eu preciso de um professor de Libras para montar a minha disciplina. A Unesp precisa de 17 deles. Então, esse é o ponto nosso que a gente consegue ser um pouco mais ágil, a gente consegue preparar material. E se esse meu professor de Libras for da Unesp, por que as aulas dele não podem ir para a Unesp também? Então, a gente trabalha com essas alternativas e a gente está trabalhando, e a gente está bem próximo das instituições justamente por isso. A gente está próximo e tentando atuar nessa direção. E aí E aí E aí